Olá, boa noite, eu sou a Elis Sato, seja muito bem-vindo em mais uma aula ao vivo. Muito obrigada por você estar aqui comigo, eu fico muito feliz. No final eu respondo suas dúvidas pela página de transmissão, então coloca aí seu nome, e-mail e a pergunta que a gente responde aqui ao vivo ou nas próximas horas, tá bom? Gente, o mundo tá sem distrações, então se você pudesse desligar aí do seu celular, desconecta, agora fala rapidinho, desconecta, Facebook, Instagram, YouTube, deixa tudo pra lá, porque como você tirou esse tempo pra estar aqui? Fica comigo que hoje eu vou dar uma super aula pra elevar o seu nível de inglês pra você conseguir a apontação que você precisa no IELTS, tá bom? Gente, hoje a gente vai ver present simple, presente simples e presente contínuo. ou present simple, geralmente a gente pode usar tanto o present simple como o will pra falar sobre eventos do futuro que fazem parte de um cronograma ou compromisso programado ou uma rotina, mas a gente prefere o present simple pra eventos fixos, que não podem ser mudados. Vou colocar na tela pra vocês alguns exemplos pra ficar mais claro, tá bom? Olha só Does the sale finish on Thursday or Friday? Does the sale finish on Thursday or Friday? Ou will the sale finish on Thursday or Friday? Quer dizer, já é um evento programado, então a gente pode usar o presente simples Does the sale finish on Thursday or Friday? Ou will the sale finish on Thursday or Friday? Pra falar do futuro de um evento já programado, ok? Olha esse próximo The sun rises at 5.16 tomorrow Presente simples pra um evento programado, né? Tem vários lugares que o nascer do sol tem o horário já certo Na verdade, todos os lugares, né? Mas normalmente perto do mar, lugares turísticos, que é imperdível Então já tem o horário exato de nascer do sol E aí é um evento programado E não pode ser mudado, então a gente prefere o presente simples The sun rises at 5.16 tomorrow, ok? Fica melhor que The sun will rise at 5.16 tomorrow Costuma usar o will quando é possível É um evento programado, mas existe alguma possibilidade de mudança, certo? A gente evita o presente simples Quando a gente fala menos formal, né? Ou compromissos menos rotineiros Ou previsões Aí a gente vai usar ou o will Ou be going to Ou present continuous Vamos ver na tela, gente Olha só Are you just saying to watch TV tonight? Or are you coming dancing? Então vamos lá Nesse caso, a gente não usa o present simple Tá? Pra falar de eventos Menos formais, né? Você vai ficar sem TV ou vai sair pra dançar? Ou compromissos menos rotineiros Não é uma coisa que você faz todo dia Não é uma rotina Ou previsões Então a gente pode usar o be going to Are you just saying to watch TV tonight? Or are you coming to dance? Are you coming dancing? E não do you just say to watch TV tonight? Tá? Esse do you é o present simple Que a gente não vai usar Dentro de casos mais comuns Informais Mas não tão rotineiros Ok? It's only a problem in Britain now But it will affect the rest of Europe soon E now But it affects the rest of Europe soon Quer dizer Não é uma coisa rotineira It's only a problem in Britain now Então não é rotineiro But it will affect the rest of Europe soon Então não é rotineiro E vai É um evento no futuro Vai afetar The rest of Europe soon Então a gente não vai usar o present simple como está aí no nosso But it affects the rest of Europe Ok? But it will affect the rest of Europe soon Certo? Gente, a gente vai usar o presente simples e não o will Pra gente falar no futuro Quando? Deixa eu colocar aquela pra vocês que fica mais fácil de picture Então ó, quando que a gente não vai usar o will e vai usar o presente simples pra falar de futuro? Em frases de tempo com conjunções como After, as soon as, before, by the time, when, while, until Por exemplo When you see days, tell him he still owes me some money E não When you will see days Tá? A gente vai usar o presente simples Tem o will mesmo When you see days, tell him he still owes me some money Certo? Olha esse outro I should be finished by the time you get back E não by the time you will get back By the time you get back I should be finished by the time you get back Então com by the time, after, as soon as, before, when, while e until A gente vai usar o presente simples O que mais? Quando que a gente vai usar o presente simples pro falar de futuro? Em frases condicionais Olha o outro Olha o outro Olha o outro In case We don't find In case We Don't find We don't find Tá no presente simples Então no caso de a gente não achar Anywhere Distances Ok? Então In case It's provided Nesses exemplos Ai A gente vai não usar o will e usar o presente simples pra falar do futuro Olha mais Quando a gente fala sobre possíveis eventos no futuro Com suppose, supposing e what if No começo de uma frase A gente também não vai usar will Para falar do futuro e do presente simples Olha só Suppose we miss the bus How will we get home? Então, suppose we miss the bus Presente simples We miss the bus Porque está começando com suppose Suppose we miss the bus How will we get home? Olha o outro exemplo What if the train's late? What if Então, toda vez começar uma frase com suppose, supposing, what if Mesmo que a gente vai falar de um possível evento no futuro A gente usa o presente simples e não will Ok? What if the train is Esse train A train is late Subindo o presente simples Is Where shall I miss you then? Ok? E no último Último caso não E aí, gente Tem o presente contínuo Tá? Então, a gente A gente fez o presente Viu o presente simples agora Quando a gente usa o presente simples Para falar do futuro E agora o presente contínuo Geralmente, a gente pode usar o contínuo Ou o be going to Sabe como? Is going to Are going to Com um significado mais parecido Para falar sobre eventos planejados no futuro Esse uso do presente contínuo Indica que a gente tem uma intenção firme Ou a gente toma uma decisão definitiva De fazer alguma coisa Apesar de, talvez, que isso ainda não tenha sido organizado Então, a gente tem a intenção A gente pode usar o presente contínuo Ou be going to Com um significado muito parecido Vou colocar uns exemplos na tela Para ficar fácil para vocês Olha só Are you seeing the doctor again next week? Ou Are you going to see the doctor again next week? Quer dizer Vai ver de novo, médico Existe esse planejamento? Mesmo que não esteja totalmente Fique-se organizado Mesmo que o médico nem saiba ainda Mas está sendo perguntado Se você tem esse plano no futuro Are you seeing the doctor again next week? Então, present contínuo Are you seeing... O contínuo é sempre o I am D Seria o nosso gerúndio, né? Fazendo, estudando, ouvindo, correndo É o I am D Are you seeing the doctor again next week? Ou Are you going to see... Então, os significados estão muito parecidos Olha o outro exemplo I am not asking for the party I am not asking for the party Ou I am not going to ask Quer dizer Não estou com a intenção dele Não vou convidar Não estou com a intenção de chamá-lo para a festa I am not asking for the party Ou I am not going to ask A gente não usa o presente contínuo no futuro Quando a gente faz uma previsão Ou a gente fala sobre uma previsão Sobre atividades ou eventos Que a gente não tem nenhum controle Então, a gente não pode organizar Olha só I think it's going to rain soon Quer dizer Eu estou falando sobre uma previsão E a gente não tem nenhum controle Sobre rain, right? Então, I think it's going to rain soon Ok? Então, a gente não usa o presente contínuo no mesmo estado Scientists say that the satellite won't cause any damage When it falls towards some time disaster Certo? Então, são previsões que os cientistas estão falando Eu estou reportando uma previsão dos cientistas Mas eu não tenho nenhum controle sobre isso Scientists say that the satellite won't cause any damage When it falls towards some time disaster Certo? Outro caso que a gente não usa O presente contínuo para falar de futuro Quando a gente fala sobre situações permanentes no futuro Como aí no exemplo People are going to live longer in the future People are going to live longer in the future Ou people will live longer in the future Tanto are going to live Ou will live longer in the future A gente não vai usar o presente contínuo nesse caso Porque são situações permanentes do futuro Tá? Her new house is going to have three floors Ou her new house will have three floors Mas a gente não usa o presente contínuo Ok? Muita gente evita o be going to Go e come Que usa um presente contínuo do go e come no lugar Então olha só I'm going to town on Saturday Ao invés de I'm going to go to town Ok? Então você vai ver bastante I'm going to town ao invés de I'm going to go Are you coming home for lunch? Ao invés de Are you going to come home for lunch? Certo? Quando é come and go A gente evita o be going to Certo? Eu só uso o I'm going to town on Saturday Ou are you coming home for lunch? Vamos fazer exercícios, hein? Daí fica bem tranquilo pra vocês fixarem Quando uso o quê? Qual a melhor situação pra cada caso? Então vamos trabalhar Use Vou colocar a gente na tela pra vocês Use the present simple of one of these verbs Complete the sentences if possible If not Use will plus infinity Então A gente vai usar o presente simples Quando der E quando não der A gente usa o will Mais o bear infinity O bear infinity É o verbo No infinitivo Sem o sul Ok? Então vamos lá Primeiro We Alguma coisa Our exam result On the 20th August We O que é, gente? Our exam result We O verbo é Get Ok? E aí? O que a gente vai usar? Dá pra usar o presente simples nesse caso? Se vai pegar Se vai get Our exam results On the 20th of August Não é um evento já Ficto, um evento previsto Que a gente não pode mudar Vai sair no dia 20 de agosto Então sim A gente pode usar o presente We get Our exam results On the 20th of August Nesse caso We'll get Também é possível Então we will get Our exam results on the 20th of August Ou We get our exam results On the 20th of August Certo? Olha o segundo Jack Alguma coisa Our cat while we are away Next week Que verbo que pode caber aí Jun Ali em cima Na lista de vocês Que vocês estão enxergando ali O verbo que cabe aí Está separado Tá? É o look Faster Tá bom? É o look Que está na linha de cima E o after Que está na linha de baixo É um verbo só Porque after Não é verbo, né? Então é look Faster, ok? E é o verbo que cabe aí Cabe o presente Simples, gente? O que vocês acham? Não Por quê? Não é uma rotina Tá? É É É uma coisa Desenvolvizada É Quando não é Rotina Quando não é Um evento Arranjado Digamos assim Planejado Tá? Mas não é uma rotina Não acontece sempre Então a gente não vai usar o presente No caso E a gente precisa do Will That Will Look After Our Cash While We Are Away Next Week Ok? Qual o terceiro? I think I will Take An umbrella In case It In case E aí Quer uma umbrella Aqui que a gente vai usar In case It Sova, né? No caso de poder Como que vai ficar? A gente pode usar o presente simples? Sim Por quê? In case Lembra? Quando tiver In case A gente usa o presente simples Então vai ficar I think I'll take an umbrella In case It rains Certo? Número 4 There is a reading list To accompany my lecture With I Alguma coisa At the end There is a reading list To accompany my lecture With I At the end Também tá separado Na lista de vocês O Give out Não é verbo, né? Give out É um verbo só Então ela tá falando Que tem uma Reading list To accompany my lecture With I Verbo Give out At the end Gente Não é Uma rotina Não é uma coisa Certa Porque senão Não precisaria avisar Né? Então é uma Uma coisa Não rotineira Quando é não rotineira A gente não pode usar O presente simples A gente vai perguntar Do will Which I Will Give out At the end Ok? Which I Will Give out At the end Número 5 The New Drug Alguma coisa On sale In the USA Next Year The New Drug On sale In the USA Next Year E aí? Dá uma coisa Certa já? A new drug Vai ficar On sale In the USA Next Year Uma coisa Certa Planejada Um evento Fixo Então o que a gente vai usar? Presente Simples Que verbo que é? Go Então the new drug Goes On sale In the USA Next Year E nesse caso A gente Como é um Fixed Event Né? Como é um evento Fixo Comenzado Provavelmente não vai mudar A gente pode usar também Will Go Então the new drug Will go On sale In the USA Next Year Ou presente Simples The new drug Goes On sale In the USA Next Year Número 6 The concert Alguma coisa At 7.30 Not 7.15 As it says In the Program E aí? Gente Não é um Fixed Event Não é um evento Já pré Determinado Planejado Fixo Começa A 7.30 E não A 7.15 Como fala Na programação Então The concert Começa Are A gente Pode usar Presente Simples Sim Porque é um evento Pré Fixado É um evento Fixo Já está programado Já está planejado Então The concert Starts At 7.30 Not 7.15 As it says In the Program Will Start Is Also Possible Ok? Então Em caso De eventos Já Fixos Planejados Programados A gente pode usar O presente Ou Will Ok? Esse é um caso Número 7 Provided It Alguma coisa Raining We will go For a walk This afternoon For a walk Provided it Quando a gente usa Provided Lembra? A gente pode usar O presente Simples Então Se Alguma coisa Raining We will go For a walk This afternoon Então Is Hot Provided It's hot Raining Presente Simples É It Provided It's hot Raining We will go For a walk This afternoon Olha oito What is I What if Também é Uma possibilidade De Presente Simples What if I My plans And decide To stay In Taiwan Longer Will I Need To renew My vida O que Que vai fazer Com os plans Mudar Né Change What if I Change My plans And decide To stay In Taiwan Longer Will I Need To renew My visa Então Gente Presente Simples Tá What is Número nove We Alguma coisa To When she Leave But she Says She'll Keep In touch We Alguma coisa To When she Leave O que a gente vai Fazer Quando a Su For embora Me Ok É uma Previsão Né Que a gente vai Sentir falta Da To When she Leave But To Keep In touch Que é uma Previsão A gente não Usa Previsão Tá Então We Will Be To When she Leave Ok Olha 10 Unless My Parents Alguma Coisa Me Some Money I Won't Be Able To Go On Holiday Do Unless Quando começa a frase com Unless A gente vai usar Simple Present Presente Simples Então Unless My Parents Qual que é o Verbo Entre Estar Lend Unless My Parents Lend Me Some Money I Won't Be Able To Go On Holiday This Year Ok Olha 11 Tonight Friends Alguma Coisa Germany In A Match Important For Both Teams E E E Verbo Que vai ser Só tem Mais Quatro Tem Want Read Accept Play Que é um Match Vai ser Play É um Fix Event Ok Então gente Quando é Nome de empresa Nome de país Você pode Tratá-lo Como singular Ou plural O time Friends Então você Vai usar O presente Simples Porque é um Fix Event O match Já não está Programado Então Tonight Friends Play Ou Play Ok Se você Considera Friends Um time Plural Você vai Colocar Tonight Friends Play Germany Se você Considera Friends Um só Singular Você vai Usar Play Ok Então Tonight Friends Play Ou Play Germany In a match Importance For both Teams Como é um Fixed Event É um evento Já fixo Planejado Programado Sem probabilidade De mudança A gente pode Usar Will Também Will Play German Certo? It is unlikely That the government Alguma coisa The court Decision It's unlikely That the government Alguma coisa The court Decision A gente tem Want Read E accept Então Provavelmente Accept Né? It is unlikely That the government Accept The court Decision Como a gente Está falando De uma Prediction De uma Previsão A gente não Pode usar Por exemplo Simples Tá? Então a gente Vai usar Will It's unlikely That the government Will Accept The court Decision Olha a 13 Supposing I Só tem Want To read To transfer A file From one Computer To another How do I do That? Want Right? Se a gente Está usando Começando a frase Com supposing O que a gente Vai usar? Evidente Simples Então vai ficar Supposing I Want To transfer A file From one Computer To another How do I do That? E por Seem Something Read By the Time You This Letter I Should Be In New Zealand A frase Também Começa Com By The Time Então sai Usar You Read Normal By The Time You Read This Letter I Should Be In New Zealand Ok? Vamos Mais Um Estão Comigo Gente Vamos Lá Eu vou Colocar O exercício Na tela Para vocês Ler o Enunciado Cross Out Any Answers That Are Wrong Or Very Unlikely If Two Answers Are Possible Consider The Difference In Meaning If Any To Them Então Gente Para Cada Questão A gente Tem Três Opções E Não É Uma Resposta Correta Tá Na Verdade Você Tem Que Estar A Resposta Errada Ou Menos Usada Né Ou Very Unlikely E Se Duas Respostas Estiverem Corretas Considere A Diferença De Se Identificado Entre Elas Ok? Então Primeiro It's Not A Deep Cut But I Alguma Coisa But It A Scar Will Live Is Going To Live Ou Is Living O Que Vocês Acham? It's Not A Deep But I But It But It Will Live Is Going To Live Or Is Living A Scar Is Living Já Não É É É É É Uma Prediction Então Não Não Cabe O Presente Contínuo Is Living Star E E E Pode Us Will Live Ou Is Going To Live Sim Tanto Um Quanto Outro Estão Corretos Tá Corretos Com Significado Muito Parecido Ok It's It's A Deep Cut But It Will Leave A Scar Or Is Going To Leave A Scar Olha a Número Dois Did You Know I Will Buy Am Going To Buy Am Buying A New Car Next Week Gente Já não é Uma Coisa Que a Pessoa Tá Planejando Certo A Pessoa Tá Planejando O Will Não Cabe Então A A Am Going To Buy Que Sugere Quando Você Usa O Am Going To Buy O Be Going To Sugere Uma Intenção Tem Um Ele Tem A Intenção De Comprar Um New Car Mas Não Tá Tudo Certo Tudo Arranjado Escolhido Tudo Feito Tudo Organizado Tem A Intenção De Quando Você Usa O Am Buying Do Know I Buy A New Car Next Week Sugere Que Já Tá Tudo Certo Tudo Escolhido Já Comprou E Só Vai Pegar O Car Semana Que Vem Tá Então Essa A Diferença Did You Know I Am Going To Buy A New Car Next Week Pessoa Tem A Intenção De Mas Não Necessariamente Tá Tudo Certo Arranjado Escolhido Né Né Mas Mas Quando Fala Did You Know I Am Buying A New Car Next Week Tá Tudo Certo Tá Escolhido Cheiro Na Mão Tudo Feito Ok Vamos pro Próximo Olha o Vamos lá O Continuo Are Going To E Are To Can Continuo É É Uma Decisão Não Cabem Tá B E C Não Cabem Porque É Uma Decisão Feita Naquele Momento Que Tá Sendo Falado Tá Então Eles Decidiram Dar A Carona Ir Pegar Ficar Pra Pessoa No Momento Que Tá Sendo Falado Então Tem Que Ser Will Toma Uma Decisão Fala De Alguma Coisa Que Você Vai Fazer Tomando A Decisão Naquele Momento Você Usa Will Nesse Caso Somente A Letra É Possível Porque Tá Falando Ali Ó Como Eles Colocaram Até O Diálogo Né Alguém Diz I'm Not How I'll Get To The Confer E Aí Esse We Toma Decisão We Can Take You We Will Pick You Up At 8 Certo Você Toma Decisão De Fazer Alguma Coisa No Futuro No Momento Que Você Tá Falando Will Olha A 4 I'm Sorry I Can't Come For Dinner I Will Drive I'm Going To Drive I'm Driving To York Tonight Gente Will Drive Ou Você Tá Tomando A Decisão Naquele Momento Ou Que É Uma Coisa Que Ele Já Tinha Planejado Sorry I Can't Come For Dinner I Já Tinha Planejado Drive To York Tonight Então Não Pode Usar Will Então O A Não Cabe When I'm Going To Drive A Letra B Sugere Uma Intenção Então I'm Sorry I Can't Come For Dinner I'm Going To Drive To York Tonight Pretendo Eu planejo Pensando Em ir To York Tonight Se A Pessoa Fala I Am Driving To York Tonight É Uma Coisa Mais Certa Já Tá Tudo Certo Planejado Arranjado Tá Tudo Certo Tá Muito Concreto Esse Club Ok É A Mesma Coisa Da Questão Lá De Cima Você Usa I Am Going To York Tonight Ok Tô Pensando Tô Provavelmente Eu Vou I Am Driving To York Tonight Não É Certeza Que Eu Vou Tá Tudo Certo Gasolina No Cata Entende A Diferença Do Am Going To Am I And Ok Quando Você Fala To Be Mais O I And É Porque É Muito Concreto Quando Você Fala I'm Going To Alguma Coisa Tô Planejando Fazer Certo Olha Assim The New Road Will Cut Is Going To Cut Or Is Cut The New Journey Time Between The Cities Significantly Gente Não É Uma Coisa Permanente A New Road Vai Diminuir A Viagem Significativamente Bastante Não é Definitivo Isso Tem Volta Permanent Future Situation Então A gente Não Pode Usar O E Cutting Ok É O Único Que Não Serve Não Serve Nesse Caso Will Cut And Is Going To Cut Similar Meaning Que é O Mesmo Significado Não Tem Diferença Como Nesse Anterior Anterior The New Road Will Cut Ou Is Going To Cut The Journey Time Between Cities Significantly Significantly Número 6 I Have To Go Now I You Back Later Today Gente Esse I Have To Go Now A pessoa Não Está Tomando A Decisão De Call You Back Later Today Naquele Momento Que ela Está Falando Então Só Cabe Will I Will Call You Back Later Today I Have To Go Now I Will Call You Back Later Today Certo Não Cabe When I Going To Call Or I Calling Só Will Call You Back Later Today Olha 7 Don't Go Out Now I Will Serve I'm Going To Serve I'm Serving Lunch And It Will Be Cold By The Time You Get Back É Planned Future Event Já É Uma Coisa Planejada A Pessoa Que Vai Servir O Lunch Já Tá Com O Planejamento Muito Feito Né Então O Will Não Cade Tá Porque É Um Planned Future Event Quando Se Você Usar I'm Going To Serve É I Am Going To Serve Land And This Is Because Let's Time Get Back É É Um Eu Não Vou É É Uma Coisa Já Planejada Já Aceita Eu Vou Ser Tipo Agora Se Você Usar A Letra C Também Tá Correto Pode Pode Colocar O Significado Meaning É Quase Uma Bronta Sabe Com Uma Certa Irritação Don't Go Out Now I Am Serving Lunch And It Will Be Cold By The Time You Get Back Tá Então É Quase Uma Briga Aí Porque Uma Coisa Sem Volta Já Tá Tudo Muito Certo Muito Já Tá Saindo Do Forno Ok A Número Oito Unless Mesma Coisa Das Outras Situações Do Am Going To Am Verbo No ING Tá Quando Você usa To Be Mais O Verbo No ING É É Uma Coisa Muito Concreta Tá Não Tem Volta Não Tem Mudança Não Vai Mudar Nada É Quando Você Usa Be Going To É Uma Coisa Que É Planejada Tá Tudo Certo Mas Cabe Uma Mudança Ok Ó Número Oito Unless Help Arrives Within The Next Few Days Thousands Will Star Are Going To Star Are Star Are Não Cabe Porque Você Não Tem Controle Sobre A A A Unless Help Arrives In The Next Few Days Thousand Ou É Will Star Ou Are Going To Star Tá Porque É Uma Coisa Que Você Não Tem Controle Sobre É Um Evento Futuro Que Você Não Consegue Controlar Então Are Starving Não Cabe Will Starve And Are Going To Starve Tem Um Similar Meaning Aí É Mesmo Significado Entretanto Se você Usar Will É Uma Coisa Com Mais Certeza Tá Pode Expressar Uma Certeza Maior Sobre Que Você Tá Falando Então Unless Help Arrives Within The Next Few Days Thousands Will Start Ok Estão Comigo Estão Acompanhando Eu Acho Que A gente Usa Bastante A gente Aprende Na Escola Nas Escolas Que Futuro É Ou Will Ou Be Going To E Só Né A gente Não Faz Ideia E A gente Começa A Ouvir Na Não Faz Ideia É Faço Quando a gente Aprende A gente Não Faz Ideia Que A gente Pode Usar O Presente Para Falar De Futuro E Nem Quando Usar E A gente Começa A Ouvir Né Você Vai Viaja Vai Pro exterior Ou Vai Fazer Provas Como A A gente Começa A Ouvir O Presente Falando De Futuro E É Isso Ah Mas Não Pense Que Aprende Na Escola Então É Bem Legal Exercício É Bem Legal Vou Colocar Na Tela Agora Para Vocês É Porque Você Vê Todas As Possibilidades Do Que Pode E Não Pode Tá Então Tem Aí Para Completar Oito Questões De Duas Trases Duas Conversations Você Vai Completar Com Present Simple Ou Contínuo Né Para A gente Falar De Futuro Só Que Se Nenhuma For Possível A gente Vai Usar Ou Will Ou Be To Então Das Quatro Possibilidades Você Vai Colocar Vai Definir O que Que Pode E O que Que Não Pode Em Cada Um Do Caso Vamos Lá Alan Johnson O verbo Join Us For Dinner You Know The Novelist E Aí O que Que Pode Aí Nesse Caso Alan Johnson Is Joining Us For Dinner Ok Presente Contínuo Is Joining Us For Dinner O Doin O presente Simples Nesse Caso Não Cabe E Will Ou Be Going To Sim São Possíveis Neste Caso Alan Johnson Is Joining Us For Dinner Ou Will Join Ou He's Going To Join Us For Dinner O único Que Não Cabe É O presente Contínuo Ok Yes I've Read Some Of His Books I'm Sure You Ever Like Him Gente Pode Usar O Contínuo I'm Sure You Are Liking Him Não Não Cabe I'm Sure You Like Him Or You Like Him Não Não Sabe O Will Be Going To Cabe I'm Sure You Will Like Him Or I'm Sure You Are Going To Like Cabe Nesse Cabe His Latest Book E O Verbo Come Out At The End Of This Week Um Evento Planejado Sem Possibilidade De Mudança Então a gente pode usar O presente Contínuo Is Coming A gente pode usar O presente Simples Comes E pode usar Will Ou Be Going To So his Latest Book Is Coming Out At The End Of This Week Comes Out At The End Of This Week Will Come Out Or Is Going To Come Out At The End Of The Week Of This Week Ok If You Want I'm Sure Him You Assigned Copy Nesse Caso I'm Sure É Uma Previsão I'm Sure He Will Give You Assigned Copy É A Única Possibilidade O presente Contínuo You Be Going To Não Cabe Nesse Certo Olha O Segundo Have You Heard Have You Heard That DWM O Verbo A SAC DEMITIR SAC 300 Worker E aí Gente Eu lembro Quando é Uma A BMWM Aí No Caso É Uma Empresa Você Pode Tratá-la Como Singular Ou Como Plural Ok E aí O que Que Cabe Aí Have You Heard That DWM Is Second Presente Contínuo Cabe Ou Are Second Ok Depende Se você Considera Singular Ou plural Os dois Estão Corretos 300 Workers Presente Simples Não Cabe Have You Heard That DWM Has 300 Work Não Funciona E Você Pode Usar O Be Going To Tanto No singular Quanto No plural Por Ser Uma Entrisa Have You Heard That DWM Is Going To Sex 300 Workers That Bad News Supposing They Com Verba Close Completely That Would Be Awful Supposing Quando A gente Usa Supposing A gente Vai Usar Presente Simples Ponto Supposing They Close Completely But I've Heard That They O Verba Build A New Factor In Ireland They Pode Ser Are Building Presente Contínuo E Pode Usar Também Will Be Going To I I Heard That They Are Building A New Factory In Ireland I Heard That They Will Build Or Are Going To Build A New Factory In Ireland If If you Read Today's Local New Paper You O Verbo É See A Long Article Only If If Read Today's Local New Paper You Só Cabe Will Will See Along Article Only Ok O Presente Contínuo Assim Presente Simples Se Não Cabe Nem O Be Going Somente Will Read Today's Local New Paper You Will See A Long Article Only Certo Gente Tá bom Beijos Thank you Very Much